Olá para você que acompanha o Portal Norte de Notícias e é especialmente integrante daquela classe dos concurseiros. A Assembleia Legislativa do Amazonas aprovou hoje a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem e essa lei é a que orienta a formulação do orçamento, de quanto o Estado vai poder gastar no próximo ano. Dentre as 42 emendas aprovadas, uma delas é do seu interesse, é a que promove, que permite, que autoriza o governo do Estado a realizar concurso público para a Polícia Civil no ano que vem. Para você ter uma ideia, esse concurso não é realizado desde 2009, portanto a Polícia Civil tem um déficit de servidores muito grande, seja para investigadores, técnicos, peritos e também para delegados de polícia. A Polícia Civil tem aproximadamente 2.500 funcionários hoje e precisaria ter, segundo cálculos dos especialistas, pelo menos 4.200 funcionários. Isso para atender toda a nossa cidade. Para você ter uma ideia do déficit, a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros tem, aos finais de semana, para cobrir Manaus toda e ainda até o quilômetro 50 da BR, três investigadores apenas e um delegado plantonista. É muito pouco e a solução encontrada pelos parlamentares é autorizar o governo do Estado a realizar esse concurso no ano que vem. Para que isso aconteça, essa emenda que está na LDO precisa ser inserida também na Lei Orçamentária Anual, que é a LOA, que é votada agora no segundo semestre, no último bimestre do ano, que é quando o governo do Estado diz como pretende gastar os recursos arrecadados. São recursos da ordem de R$ 18 bilhões, segundo aprovado pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Se você quiser saber mais notícias sobre esse assunto, clique no link abaixo. Eu sou Gerson Sabelo Dantas, do Portal Norte de Notícias.